A chama-se a cagar, a cidade não perdoar, quando não ouvires cantar, eu não sairei daqui. Se tu pensas em mim, como eu penso em ti, temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez. Se tu exagisse, sei por onde seguir, o que esperávamos para querer voltar a ser só tu e eu. No Moro Verde, até breve, até para o ano, estou bem, vamos voltar aqui, nos felizes, todos os filhos. Amor! Se tu pensas em mim, como eu penso em ti, temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez. Se tu pensas em mim, como eu penso em ti, temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez. E aí Música 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 Música